Olá meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo? Todo mundo beleza? Todo mundo de boa? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver aqui no quanto fatura essa placa de vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o modelinho da RTX, né pessoal? Lembrando aqui que eu sempre trago modelinhos que eu tenho, né? Que praticamente são todos os modelos de placa de vídeo do mercado, né? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui nesse vídeozinho, larga o like, se inscreve. Porque lembrando, você fazendo isso vai estar ajudando o nosso canal ainda mais, alcançar mais pessoas, tá? Esse é um quadrozinho do nosso canal que é o quanto fatura essa placa de vídeo. Fala meus queridos e minhas queridas! Vamos lá pessoal, a minha 3060Ti, né? RTX, ela tá fazendo 44.38, tá? Ela tá trabalhando a 73.5 do LHR. Então, ou seja, ela tá trabalhando a 73.5%, né? Do que ela produz, né? Ela tá fazendo 44.60 MHz. Então é uma média muito boa, né? É uma placa aí que ela tá na casa aí dos 5.500, 6.000, né? Você consegue achar alguns modelos aí maneiros. É uma placa que eu gosto muito. E essa quantidade de MHz já vou ser logo direto pra vocês, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de usar muito a calculadora aqui do CryptoCompare, tá? 44.6.6, né? Tá dando hoje, tá? No dia de hoje, ela tá fazendo a média de 2 dólares e 6 cents, tá? Ela tá fazendo 2 dólares e 6 cents. Tá faturando aqui por mês 61.93 dólares, né? Por mês, mensalmente. No dólar hoje... No dólar hoje... 61.93. Ela tá fazendo a média de 342,42 reais, tá, pessoal? Lembrando aqui a vocês, aos tripulantes. Nós estamos no momento de baixa das criptomoedas, tá? No momento de baixa da mineração. Então, pode ser que quando você assistir esse vídeo, pode ser que a gente esteja num momento melhor ou não. Então, esse vídeo aqui não é uma regra, não vai ser... Não necessariamente vai ser esse valor aqui. Porque isso depende muito do valor do Ethereum, isso depende muito da dificuldade da rede. Tudo isso influencia quando você vai minerar, tá? Então, os valores que pode estar dando hoje, pode ser que amanhã estejam dando até o dobro, tá? Do que tá produzindo hoje. Então, é bom avisar isso aí, saiu todos os tripulantes e novos tripulantes que estão entrando no ramo de mineração, beleza? Então, a média dela... Vou deixar na telinha aí pra vocês aí... É, mensalmente, né? Mensalmente, 61.93. Por ano, ela faz 753 dólares, né? O dólar hoje... 753 dólares... Dá 4.163 reais por ano essa placa produz. Então, ou seja, o ROI dela, você vai tirar aí mais ou menos aí hoje, na situação de hoje, nos 15 a 14 meses, tá? Chutando aqui, chutando aqui bem alto, tá? Pode ser que esse valor, ele retorne antes. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês, a mineração é algo muito bom, mas é algo também que vocês têm que ficar ligado, beleza? Aqui ela tá minendo neste momento, ela fica sempre na média de 44.30, né? Lembrando também que eu não tô forçando aqui minha memória, não tô arrebentando toda minha memória aqui, né? Eu deixo sempre aqui numa situação aqui que eu sei que fica estável, mesmo assim, dessa forma, ela ainda deu alguns shares ali inválidos ainda, tá? Ela ainda ficou ali, algumas plaquinhas ali bem válidas ali, tá? Com alguns shares ali, válidos ali, beleza? O vídeo é esse. Se você curtiu, deixa o likezinho pra nós aí, tá? Com relação a consumo, pessoal, o padrão dessa placa, como vocês estão vendo aqui, né? O power dela tá em 144 watts, tá? 143. Então, aqui é algo que vai depender muito da sua rede, né? Porque a gente sabe que tem um consumo pra 110, tem um consumo pra 220. Então, cálculo de consumo eu não costumo botar nos meus vídeos devido a isso. Porque cada canto do Brasil funciona de uma forma a questão da eletricidade, beleza? Tamo junto, mais uma vez aí. Valeu, pessoal!